Vem, 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 yeah, 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 satisfação tio, yeah, yeah, yeah E se prepara que hoje cê vai de testa no chão, vacilão Não tem perdão pra você, eu faço a expressão Cê vai se contorcer, porque esse cara é babaca E eu venho pesado e sempre espirrado e bambaca Só que eu sou mais potente, porque você é amado na carcaça E também na mente, não tem uma ideia, por isso vai pro chão E quando eu pego o bike, cê não vai ser campeão, ramelão Eu vou te destroçar sobre essa base, eu vim trazer vitória Você é ficado quase, a porta vem fazendo a música que é boa Mas cê pega o microfone e seu rap sempre é à toa Chora, porque você não faz nada Eu faço hip hop e ele faz piada Então volta pra casa de vitória, cê tá na sede Até porque talento de verdade você nunca teve Satisfação, viaduto, licença pra chegar Grape, volta Cala a boca meu parceiro, você não é competente Eu tô com sede, então eu vou beber ideia nesse mar de gente Vai ver no meu parceiro, eu vou rimar Presta atenção meu mano, agora eu vim pra te matar Bagulho é doido meu parceiro e esse é provisado Tu é César do nacional que chegou e envergonhou o seu estado Vai ver no irmão que eu tô aqui para mandar o free Eu chego mandando só para rimar devagar, hein Olha só irmão que eu sou freestyleiro Seu boné é do Flamengo, eu te mando pro Rio de Janeiro Vai ver no meu parceiro, o free é surreal Você não é bom pra representar Minas Gerais Olha só irmão, tu desce do tamanco, né de Minas Gerais Você é lá do Espírito Santo Olha só meu parceiro, eu vou falar Tu é do Espírito Santo Hoje nem o seu santo vai te ajudar Olha só irmão, deixa eu falar aqui no free Tu chegou prepotente e acha que vai ter meu fim Mas olha só meu parceiro, eu vou falar Eu não vou ser o campeão como, mano Minha batalha só está a começar Vem, vem, vem Vai se ligando irmão, eu faço aqui a disciplina Você está descalço, então eu vou te dar uma esmola de rima Pra ver se você vai aprender no proceder Eu vou chegar no meu mandão pra mandar o RAP Olha só irmão, deixa eu te explicar nessa levada Vou te bater tanto que você vai te lembrar de casa Mas olha só irmão, deixa eu te falar Aqui é BH E hoje você não veio pra somar Olha só meu parceiro, eu vou falar Então segura mano que eu vim só pra rimar Vai vendo meu parceiro que isso é o hip hop Tu é o César, fica o contrário Hoje na rima você vira sacerdote Você entendeu? Deixa eu rimar aqui no trocadilho Vai vendo meu parceiro que você cai do trilho Então meu parceiro, a rima que não descarrilha Você vai voar longe e não vai mandar suas rimas Pensei que o beat tinha acabado Mas esse é o improvisado E hoje você vai morrer aniquilado Cê é louco tio Vem, vem, quando o beat virar, tá ligado? Aê, vem, uou, uou É o César que dispara como se fosse uma metralhadora Tô descalço pra facilitar a voadora Aquela que te acerta Você não é poeta, abra a boca Você marca porque você é pateta Falou que vai matar, que faz o trocadilho Eu sou mais cruel, César perto do gatilho Sabe por que parceiro, minha mente é conquista Eu representei o meu estado na tentativa Mesmo não tendo ganhado, eu sou motivo de orgulho Diferente de você que é um entulho Cê sabe, eu faço freestyle como uma joia É imútil, que nem o seu estado te apoia Por isso vai pro ralo, cê cai desse cavalo Você não tem o mínimo daquilo que eu exalo O meu talento é raro, tipo uma esmeralda E o pelo é mais capreiro, pesado, igual granada Você não faz nada, caiu numa cilada Você só é piada, minha mente dá risada Porque você não proporciona, irmão Quando pega a base, nunca faz boa improvisação É isso aí, se não representar conforme a banda toca Vai rodar, vamos que vamos Grappi, meu mano César Quem que vota? Pode crer Voto de Osleu vai para a minha esquerda, para César Agora é com vocês Quem que vota? Na minha direita, hein, Grappi Mão pra cima e barulho Quem que vota na minha esquerda, hein, César Mão pra cima e barulho César está na próxima fase Fase Mão pra cima e barulho Mão pra cima e barulho Mão pra cima e barulho Mão pra cima e barulho